O Saba Mais dessa semana vai falar sobre visto de entrada em outros países. Esse é um documento bem conhecido dos brasileiros que estão viajando mais por conta da economia e do preço das passagens aéreas. Para discutir esse assunto, vamos conversar com a doutora Leila Bijos, que é advogada especialista em direito internacional. Doutora Leila, para iniciar a nossa conversa, eu gostaria de saber o que é o visto de entrada. Ele é uma autorização, ele é um documento? O visto, ele é uma autorização oficial para a entrada do estrangeiro naquele país. Doutora, então quais os países o brasileiro pode entrar sem esse documento? Em muitos países os brasileiros podem entrar sem o visto. Eles podem ir para a Inglaterra, eles podem ir para a Espanha, para a Itália, podem ir para a Malásia, os países do Mercosul. Mas outros países, é preciso provar por que ele quer visitar aquele país, quais são as intenções dele. Doutora Leila, o que o visto dá direito? Quais as garantias e os direitos que aquele turista tem com esse documento? Ele tem circulação livre naquele país. Se eu desembarco em Lisboa, por exemplo, eu posso circular a Europa inteira, sem necessidade de me preocupar. E esses países que a senhora disse que não precisa do visto, por que não há essa necessidade? Porque existe um acordo bilateral com o governo do Brasil. Então são relações amistosas. Os brasileiros são bem-vindos. Eles têm curiosidade em conhecer outro país. Eles querem estudar, eles querem participar de um congresso, de um seminário. Eles querem fazer contatos para estudar em uma determinada universidade. E, no caso dos executivos, eles estão interessados em exportar, em investir naquele país. Doutora, e quais seriam os países, então, que têm essa maior exigência do visto de entrada? Em primeiro lugar, os Estados Unidos, né? Porque os Estados Unidos, eles não querem os imigrantes no seu país. E existem, então, diferentes tipos de visto? Existem diferentes tipos de visto. Existem vistos que são para efeitos familiares. Aquele brasileiro que tem uma família no exterior, ou tem filho no exterior, ou o caso inverso. Um estrangeiro que tenha um relacionamento estável, durável, permanente com um brasileiro ou uma brasileira, ele vai solicitar um visto familiar para manter a família unida. No caso de um visto de trabalho, aí sim, é preciso de um convite. O Ministério do Trabalho vai analisar que tipo de trabalho aquela pessoa vai executar no Brasil, se é permitido ou não. Quais são os tipos de visto, já que existem diversas pessoas que estão viajando para diversas finalidades, então, quais são os tipos de visto e como fazer para solicitá-los? O visto de investidor, como eu disse, ele é mais complicado. Assim como esse visto para relações paternais, relações familiares, o Ministério da Justiça vai verificar. E qual a relevância desse documento para a segurança e para a economia dos países? Imagina que um brasileiro se desloque para uma capital, nós aqui de Brasília, por exemplo, nós nos deslocamos geralmente para São Paulo. Em São Paulo é que nós pegamos um avião para a França, para a Espanha, para Portugal. E quando ele chega em São Paulo, no Rio de Janeiro, ele verifica que ele não tem essa documentação em mãos. Ele deixou de apresentar, de buscar essa documentação, ele vai perder a passagem, ele vai perder multa, ele vai perder o compromisso que ele tem lá. Seja um passeio turístico, seja um curso, um congresso, um seminário ou uma reunião de trabalho. E para os países que estão recebendo esse turista, qual é a relevância desse documento? Importante, porque, do contrário, ele vai ser deportado. É um grande transtorno para as autoridades internacionais e também é uma despesa. Ele vai ter que ficar confinado de 24 a 48 horas no aeroporto. Vai ser mobilizada toda uma força policial para investigar a sua vida, por que ele não levou essa documentação. E o fato dele retornar ao Brasil, num voo especial daquele país, é realmente muita despesa. E até às vezes... Obrigado.